A energia do amor. Mensagem de Mestra Rovena, Fraternidade Branca. A energia do amor sempre se manifesta com a energia da cura, porque tudo aquilo que pode ser curado, será curado mais rápido com o amor. Vocês aqui neste mundo sabem amar o seu filho, mas não sabem olhar com doçura o filho do outro. Muitas vezes reconhecem no seu pai o amor que devem ter aos mais velhos, mas não sabem olhar outros mais velhos como se fossem seus pais. É hora de expandir a consciência. A libertação, meus filhos, vem da expansão da consciência. E a expansão da consciência vem da expansão do amor. A serviço do Chakra Cardíaco, eu sou Rovena.